A CIDADE NO BRASIL 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 Já com o Henrique Eles inauguram o primeiro pavilhão Que é o ambulatório Fora da cidade Num terreno de 90 mil metros quadrados Agora eu quero que você fale Bem rapidamente Pra dar tempo de nós falarmos De todos os que me interessam Que eu gosto muito desse assunto É como os cantores sertanejos Entraram na jogada Porque tem Xuxa Tem Ivete Sangalo Mas vamos falar um pouco Dos cantores sertanejos Vai Chitãozinho e Chororó Pois é Eles faziam shows Na arena da festa de peão de Boiadeira Porque o Henrique Além de tudo Ainda era presidente Ou era da comissão organizadora Como ele hospedava Todos esses cantores Na casa dele Durante essa festa Eles ficavam hospedados lá Porque a casa do Henrique enorme Com piscina Com bordomia Então eles ficavam hospedados lá E aí a ideia do Henrique Foi justamente envolver esse pessoal Porque ele falou Não adianta Eu preciso de um dinheiro maior Eu preciso conseguir uma verba maior E constante E aí começou essa busca A primeira dupla Chitãozinho e Chororó Ele aproveitou uma oportunidade E conseguiu liberar para o Chororó O aeroporto de Barretos Que não funcionava à noite E o Chororó disse Que tem que voltar sempre para casa Depois de cada show Ele termina Se ele está em Manaus Se ele está no Rio Grande do Sul Ele pega o avião e volta para a Campinas Para dormir em casa Mas eu gostei que o Chitãozinho falou Libera logo ele Que eu vou com você Em esse hospital Isso, exatamente E aí? Aí o Henrique conseguiu esse favor Que estava empacada a história O Chororó foi embora E o Chitãozinho ficou E foi ver o... Esse embrião Que já tinha um pavilhão E ele disse que começou a chorar Ficaram extremamente tocados Falou sem dúvida Nós vamos te dar um show por ano Olha! Eu fico arrepiado Ouvindo essa história agora E o Leandro e o Leonardo? O Leandro e o Leonardo Também nessa camaradagem toda Foram convocados para ajudar E o Leandro é muito sério O Leonardo muito brincalhão E pensando o que eles poderiam fazer Porque eles já haviam recusado Num primeiro momento Estavam muito ocupados O Henrique não tinha conseguido convencê-los Nesse segundo momento Quando eles viram o projeto Eles falaram Meu Deus, Henrique Nós temos que te ajudar Só que nós não vamos te dar um show nosso Nós vamos te dar um show Amigos Olha! Da Rede Globo Aquele show da Rede Globo Que eles já haviam feito um em Barretos Então o show Amigos envolvia Estãozinho e Chororó Leandro e Leonardo E Zezé de Camargo e Luciano Sim Esse show Se um de uma dupla só Rendia, sei lá, 100 mil dólares Esse renderia um milhão de dólares Para o Henrique Que isso ia ser a solução dos problemas Porque ele tinha uma dívida Mais ou menos nesse momento E eu sei que ele enfrentou mil percalços Mas que nós não vamos poder falar aqui agora Por causa do tempo Mas ele conseguiu fazer o show Amigos Ele conseguiu fazer o show Amigos Apesar da perda do Leandro Que nesse intervalo teve um câncer O Henrique esteve muito próximo a ele Inclusive estava visitando o Leandro Quando ele sai Na sacada com a bandeira Na sacada com a bandeira do Brasil Careca, já morrendo Eu fico arrepiado de novo E o dinheiro desse show Amigos Deu para comprar o acelerador? Ele já havia comprado o acelerador de partículas E pela primeira vez assumido uma dívida muito grande Ah, ele havia comprado, mas não havia pago Não havia pago Porque ele falou, o câncer não pode esperar Era uma fila enorme E aí deu para pagar Aí ele conseguiu Eu sei E vou falar para o povo Agora olhando para os telespectadores Que o Henrique é daquelas pessoas controvertidas Quando a gente começa a estudar história Ele é do tipo de pessoa que eu gosto Que é amio ou odeio Eu ouço que ele é daquele tipo assim Que se você não almoça Ele te janta Eu quero saber por que ele tinha brigas Com os profissionais da área Porque ainda sob esse aspecto do Hospital do Amor Ele não admitia Em hipótese alguma Que o profissional, por mais gabaritado que fosse Esquecesse a essência humana do paciente E a própria essência humana do profissional Poderia ser um cientista gabaritado Mas tinha que tratar Pondo a mão no paciente Com carinho Porque ele acha que o doente de câncer Como qualquer doente Está numa situação de fragilidade De fragilidade Emocional Além de receber tratamento de excelência Tem que receber calor humano E o projeto da Avon, Cristina? Esse é mais uma coisa surpreendente Porque é aquilo que eu te falei Por isso que o Acima de Tudo Amor O Henrique não tem formação científica Acadêmica nenhuma E aí ele foi selecionado junto Então, o Hospital de Câncer de Barretos O Inca do Rio de Janeiro A Federal de São Paulo de Medicina A USP e a Federal do Rio Grande do Sul Eles iam participar de um concurso Para ver qual deles Traria um projeto de prevenção de câncer De mama de melhor qualidade O Henrique disse que ele mesmo Como já tinha prática Já tinha vários tipos de ações Desse tipo no hospital Diz que montou um projeto E foram chamados para apresentar Quando ele chegou Ele falou Fiquei amedrontado Porque eram só luminares Eram só PHDs Professores da USP Da Unifesp Enfim Ele falou Puxa vida Eu tinha que ter posto mais ciência nisso Tinha que ter trazido uma coisa mais elaborada E todo mundo chique De terno arrumado Henrique de calça jeans Camisa Ele falou Só faltava o chapéu Mas quando ele foi chamado a falar Eu tenho a impressão que o que foi decisivo Foi que ele foi prático Ele explicou com clareza o projeto que ele tinha em mente para prevenção E ganhou o subsídio da Avon E ganhou o subsídio da Avon por unanimidade O unanimidade foi bárbaro Ele teve três audiências com o Lula O que ele conseguiu nessas audiências? Pois é Ele não conseguia penetrar junto ao Ministério da Saúde E aí com a determinação do Henrique Que é peculiar Ele resolveu ir até o Presidente da República E disse que o Lula foi muito Presidente Lula Esse Presidente Lula foi muito receptivo E conseguiu agilizar verbas para comprar mais um acelerador E toda vez que ele sentia necessidade de pular etapas para conseguir essas verbas Diz que ele teve umas três audiências com o Lula Que foi muito bacana Já que nós estamos no campo dos políticos E do José Serra? O que ele achava? O Lula que acha do José Serra? O Serra realmente Ele O Henrique faz questão de citar Que ele foi um grande visionário em termos de saúde Criou protocolos que não existiam Para que o hospital recebesse por trabalhos Foi super parceiro do Henrique Reconheceu o trabalho que eles faziam Teve uma atuação na área da saúde Que diz que ajudou tantos pobres Que nunca vão saber dessa atuação do Serra Foi um político com quem realmente ele teve bastante satisfação Eu adoro a história da dona Eunice Diniz Conta Ah, essa realmente Aquilo que o Henrique fala Milagre Isso só pode ser O Henrique estava endividado por uma segunda vez Coisa que ele dificilmente faz Mas nesse afã de trazer o necessário para cuidar do doente Ele entrou no banco mais do que ele deveria E estava desesperado com essa dívida E aí a dona Eunice Diniz Que era viúva do Zico Diniz Um fazendeiro também muito sério Muito rico, muito competente Ela foi uma vez procurada Junto com aqueles primeiros 40 fazendeiros E teve a mesma atitude do Zé Cutral Ele falou Olha Henrique, me mostra na prática alguma coisa Que eu te ajudo Anos se passaram Henrique esqueceu E ela uma vez telefona e procura Henrique Henrique, eu estou vendo o seu projeto Eu quero passar aí para te dar a minha colaboração Porque agora eu sei que você está merecendo Henrique falou Roubar, quem sabe em vez dos 10 mil da época Ela me dá uns 20 mil Sei lá, 100 mil dólares E ficou na expectativa Quando ela chega, ele a recebe Ela conhece o projeto E tira um cheque da bolsa Falou Henrique, aqui está a minha colaboração Ele abre Eram 2 milhões de dólares Exatamente a quantia Isso também me arrepia Eu também Que o Henrique precisava para cobrir a dívida Será que ela sabia? Ela fez uma pesquisa para dar essa quantidade ou não? Essa quantia Eu acho que o Henrique provavelmente diria que não Os nós mais céticos Podemos aventar essa possibilidade Mas que de todo jeito foi um lance de extrema genocidade Mas depois teve mais, não teve? E ela mais uma vez, anos depois Colaborou dando 5 milhões de dólares A parcela integral De uma fazenda que ela havia vendido Uma das parcelas 5 milhões Olha, eu fico arrepiado de novo Dona Eunice Diniz Nosso beijo daqui, né? Que ajudou o Henrique a fazer em jales A UTI, o alojamento e a enfermaria Isso, porque o Henrique fala que é preciso desafogar barretos, né Cristina? Com certeza E isso ele está fazendo Ele está fazendo Ele tem jales Ele tem Ele está atuando em Rondônia Ele está atuando em Mato Grosso do Sul Falando em Mato Grosso do Sul Foi lá que aconteceu alguma coisa Depois de uma reportagem no Jornal Nacional? Exatamente Quando fizeram uma reportagem No Jornal Nacional Do projeto de prevenção E do hospital do câncer de barretos Um fazendeiro Antônio Moraes, se não me engano De Campo Grande Ligou para o Henrique Falou Henrique, eu quero fazer um hospital Como o seu Aqui em Campo Grande Só que a sugestão do Henrique foi a seguinte Em vez de hospital Um centro de diagnóstico De excelência Para que o pessoal daqui Seja diagnosticado Precocemente Possa ser tratado aqui E só os casos mais graves Mandem para Barretos Porque vai muito doente De Mato Grosso do Sul Mato Grosso e Rondônia Para Barretos E agora parece-me que teve Uma coisa fantástica Do Instituto de Câncer Digestivo Conta a história Exatamente Isso é uma coisa impressionante Que a gente também Não consegue entender racionalmente O IRCAD Que é um instituto francês Que trata de câncer digestivo Através de cirurgia microinvasivas Ele é muito procurado Ele rivaliza em qualidade Com o americano E a França Tem um carinho especial Menina dos olhos A França E esse instituto Como ele tem uma demanda muito grande Porque ele dá curso Ele exporta Digamos Essa tecnologia Dessa cirurgia Robótica Eles queriam abrir Uma filial Num país de língua asiática E num país de língua hispânica E aqui para nós Foi escolhido Acho que de língua asiática Foi Coreia Alguma coisa assim Num Firm E aqui Na América do Sul Buenos Aires Ia receber o IRCAD Já feito Terraplanagem Portfólio Uma coisa completamente Decidida Um médico Que Especialista nessa área Que tinha sido Inclusive Tinha estudado Com a doutora Angelita Da Gama E estava trabalhando Com o Henrique Especialista em cirurgia Robótica Microinvasivas Ele falou Henrique Eu não me conformo De isso ir para Buenos Aires Tinha que vir para cá Vamos lá Na França Vamos falar Com o diretor Que é um cientista Chamado Mariscot Vamos tentar trazer Para Barretos O Henrique falou Você está doido Puxa Eu posso muito Eu dou conta De fazer muita coisa Mas isso é impossível Já está decidido Eles já bateram O martelo Quem vai receber Vai ser Buenos Aires Mas o médico Não desistiu E ficou insistindo Com o Henrique Para que ele fosse Que ele fosse Que ele fosse Ele falou Henrique O mínimo Que você vai perder São as passagens Vamos Aí o Henrique Diz que cansado De resistir Cedeu e foi E ele levou Esse médico Mais um Para ser intérprete Junto ao Mariscot Porque o Henrique Falou mal Falo português Quando era Inglês Ou francês Chegando lá Eles iam ser recebidos Pelo Mariscot Que faz o seguinte Eu te dou 20 minutos Para você expor O seu pleito Se me interessa Eu falo Espera que eu volto Se não Ele fala Até logo E você desiste Aí quando eles começaram A falar O Henrique Dizia E eles traduziam Para o Mariscot E o Henrique Diz que não estava vendo Tinha ruído Na comunicação A coisa não fluía E o cara Estava começando A ficar desinteressado Aí diz que o Henrique Chamou os dois médicos E ele falou Pô Fala direito Com esse cara Põe paixão No que vocês estão falando Ele precisa Nos ouvir Aí quando o Mariscot Ouviu o Henrique Falando isso Ele falou Esperem aí Fala comigo Henrique Fala devagar Para que eu entenda E um Sem falar português E o outro Sem falar francês Se entenderam Impressionante E o Instituto Veio para nós Quando existe Boa vontade Por isso que eu falo Glória a Deus Nas alturas E paz ao homem De boa vontade Porque no gesto De boa vontade O Henrique Conseguiu A despeito De qualquer barreira Da língua Convenceu o Mariscot E trazê o Ircário Tiraram de Buenos Aires Veio para Barretos Porque eles estavam Enrolando em Buenos Aires Tinha alguma dívida E daí ele percebeu A decisão absoluta Do Henrique Quando eu começo A me preparar Para uma entrevista Se eu vou ao banco Eu pergunto Se o gerente do banco Tem uma pergunta Ao padeiro Ao barbeiro E o meu barbeiro Manzério Teve câncer E fala maravilhas Do hospital de câncer Então essa pergunta Eu não poderia deixar de ter Ele me fez uma pergunta A Cristina falou Eu não sei Mas eu vou ligar Para o Henrique E responder Você ligou Eu ainda não sei Qual é a resposta A pergunta foi a seguinte Do Manzério É verdade que o Henrique Contabiliza estagiários E pacientes de cada estado E apresenta isso Para o representante político Na Câmara e no Congresso Em busca de subsídios Para o hospital? Exatamente Falei com o Henrique E ele diz que isso É uma prática Que ele consegue A colaboração De vários senadores De vários deputados Em função Da proporcionalidade Da demanda Por estagiários E doentes Inclusive Um centro De diagnóstico Por excelência Que eles estão montando No Mato Grosso do Sul Especificamente Em Nova Andradina Tem o subsídio Do Dulcídio Amaral Que é o senador Do Mato Grosso do Sul Respondido Manzério Nós estamos chegando Ao final Já E eu quero saber O que é que foi Mais fácil E mais difícil Nesse trabalho Cristina Olha Mais fácil Com certeza Foi me apaixonar Pela história É Eu confesso Que sou uma Mulher de pouca fé Mas eu não posso Deixar de ver Um desígnio divino Nessa história toda Do Henrique Então uma história Apaixonante E o Henrique Me surpreendeu muito Por três qualidades Que eu reputo Assim Raras Primeiro Um profundo senso De determinação Quando ele quer fazer Não tem barreiras Segunda coisa Que eu passei a admirar Foi a imensa Capacidade de trabalho Eu tenho a impressão Que o Henrique Que não dorme Apesar dele dizer Que dorme muito bem E a terceira Um nível de exigência Para com os doentes dele Só o melhor Só o melhor Mesmo que ele já tenha Muito bom Ele ainda quer O melhor O que é que foi difícil? Ah Destrinchar A fala dele Destrinchar Aquele mundo Aquelas 400 páginas De transcrição oral A editora é Gente A renda vai para quem Onde é que se pode encontrar? Integralmente Para o Hospital do Câncer Já é vendido Nos Correios No aeroporto De Cumbicas Estava na La Selva E vai entrar No catálogo Do Avon A história vale a pena É uma história Muito interessante Para terminar O que você acredita Que o Henrique Ainda quer para o hospital? Olha O Henrique Com certeza Quer que o hospital Continue crescendo Quer espalhar o hospital Precisa realmente De um patrocinador Financiamento fixo Um financiamento fixo Para que ele não viva Na incerteza De ter que passar Esse chapéu E pedir E eu acho Que é uma ideia Se eu o entendi direito Ele tem uma franquia Desses hospitais Desses hospitais Quem dera nós tivéssemos Uma meia dúzia De homens De brasileiros Dispostos Como o Henrique A trabalhar pela saúde Do Brasil Foi um prazer Entrevistar Simultaneamente Henrique E Cristina Até o próximo Questão de Opinião E aí